Olá, meu nome é Mara Melnick, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Muito bom ter você aqui comigo, querido educador E como eu sempre peço antes de começar, deixa tua curtidinha Se inscreve no canal, deixa seus comentários e compartilha Quem gosta, compartilha, isso mesmo Dia do Pastor, no segundo domingo de junho nós comemoramos o Dia do Pastor, Dia da Pastora E nós aqui do canal Mara Melnick preparamos uma linda homenagem inédita pra você E tá aí sempre juntinho comigo Temos que homenagear nossos pastores Minha proposta pra vocês é a homenagem pastor Com você eu visto a camisa Então aqui na descrição você vai achar os moldes, você vai achar todo o programa dessa linda homenagem Como que ela vai acontecer? Você vai precisar fazer caixas em formato de camisa, isso mesmo Veja que legal! Então você vai reciclando aí as caixas de camisa A gente tá gravando esse vídeo quase um mês de antecedência pra você juntar as caixas de camisa E daí vem aí na nossa cidade pedir nas lojas as caixas de camisa Porque você vai precisar de sete caixas de camisa E veja como eu encapei, veja como ficou bonita Encapei, coloquei botão, fiz a goa E daí tem essa daqui vermelha, essa azul Daí essas daqui eu coloquei pra decorar o mural Fiz essa bandeirola toda estilosa, escrito pastor E o nome do programa É bem legal você fazer esse mural de fundo A minha proposta é que você faça esse mural Pode ser um biombo, uma parede Lá na frente, onde vai ser feita a homenagem Do lado você coloca uma cadeira Uma mesa Você vai fazendo homenagem e vai colocando as caixas em cima da mesa Ou já deixa as caixas em cima da mesa E vai desenvolvendo a programação Vamos ver então como é a dinâmica dessa linda homenagem? Vamos lá Você pode fazer pequenas camisas como essas daqui E dá pras famílias escreverem mensagens Parabenizando os pastores Você pode presentear o pastor com o quê? Uma linda camisa, essa peça Mas aqui dentro das caixas tem algumas coisas que você já pode deixar com ele Que é bem legal É como se fosse uma brincadeira bem singela Pra fazer essa homenagem você vai precisar Da ajuda dos jovens, das mulheres, dos anciões, dos homens Toda a igreja vai poder participar Então convide os outros ministérios para junto com vocês O Ministério Infantil desenvolver essa linda homenagem Se você não quiser convidar Daí você vai precisar de criança Pra representar jovem, ancião, mulher, homem Tá? Mas o mais legal é que cada ministério participe Dessa homenagem junto com o Ministério Infantil Olha aí que proposta legal que eu tenho pra vocês Então já falei da lembrancinha Já falei da decoração Já falei do que nós vamos precisar Vamos começar então? O narrador começa dizendo bem assim Querido pastor, com o senhor nós queremos vestir a camisa O termo vestir a camisa nunca foi tão atual e necessário Como nos dias de hoje Vestir a camisa é colocar seu esforço e seu coração no trabalho ou em algo Amar o que faz e fazer bem Daí vai entrar um adolescente Esse adolescente pode entrar com uma caixa de camisa na mão Ou ele pode pegar a caixa que tá em cima da mesa e dar na mão do pastor Vamos ver o que esse adolescente vai falar Esse adolescente vai entrar com uma caixa E com uma plaquinha escrito evangelismo Ele chega, entrega a caixa pro pastor Coloca a plaquinha evangelismo Dentro de um baldinho que já vai tá lá pra isso E ele vai dizer a seguinte frase Pastor, com o senhor vestimos a camisa para realizar a obra de Deus aqui na terra Evangelizando o mundo até que o senhor Jesus vem Daí ele entrega a caixa pro pastor O pastor tem que abrir a caixa na frente da igreja E de dentro ele vai tirar o que? Um certificado O certificado diz assim Certifico que a igreja Irá por todo mundo E pregará o evangelho a toda criatura Conforme determinou o senhor Jesus Daí embaixo tem a data, o local E o nome de alguns membros Então ele vai entregar pro pastor o certificado De que a igreja vai se envolver em evangelismo Que legal Muito legal Daí ele deixa a caixa lá E o narrador diz assim Juntos queremos nos empenhar e colocar todo o nosso esforço e potencial Junto com dedicação Fazendo tudo isso para o engrandecimento do reino de Deus Daí vem as mulheres Vamos ver o que as mulheres vão falar? A mulher vai entrar com a caixa e com a plaquinha escrito esforço Vai colocar lá no baldinho Vai entregar a caixa pro pastor E o pastor vai abrir Vamos ver o que tem na caixa das mulheres? Tem flores Tem esse fuê de fazer bolo Tem uma marmita Por quê? Porque são as mulheres que fazem a comida, o artesanato Fazem cantina, fazem jantar Elas ajudam com o talento que Deus deu pra cada uma delas Pra quê? Pra o crescimento da igreja Pra as festas Pra levantar fundo Você traz o que as mulheres da sua igreja costumam fazer Se não é nada disso, não coloca Mas se é isso, pode colocar Que fica bem legal, tá? E vamos ver o que as mulheres dizem As mulheres vão dizer bem assim Eis-nos aqui, querido pastor Mulheres cristãs Queremos dedicar o nosso serviço e amor para o crescimento da igreja Nos esforçaremos para ajudá-lo na liderança dessa amada igreja Daí elas entregam essa caixa lá pro pastor Muito legal Vamos fazer mais um E depois eu só vou mostrar pra vocês o conteúdo das caixas, tá bom? Vamos lá? Vamos ver mais uma caixa Pra essa caixa você vai precisar, sabe do quê? De um membro da família do pastor E ele vai entrar com a plaquinha Cuidar de si mesmo Ele entra com a caixa e com a plaquinha Cuidar de si mesmo Como os outros ele coloca Lá no baldinho E o narrador vai ler bem assim Sua família também quer homenagear, amado pastor Ela quer sempre estar ao seu lado E não conhece como ninguém Agradecemos a sua família também Que divide o amor que o senhor tem conosco Membros dessa igreja Sua família tem uma camisa muito especial pra te entregar E dentro tem o quê? Vamos ver? O vale-férias Porque o pastor tem que tirar férias E como a gente falou que a família dele trouxe a mensagem Que ele tem que cuidar dele mesmo Daí você pode colocar toalha Uma caneca pra dar um chazinho Alguns sabonetes Coisas pro pastor cuidar dele mesmo Veja que legal, que divertido que vai ser Todo mundo vai se divertir Eu tenho certeza que o pastor vai gostar dessa homenage Que você tá fazendo pra ele Não é verdade? E daí tem outras caixas Os jovens vão trazer o quê? A oração Então eles entram Colocam lá a plaquinha da oração E abrem a caixa que os jovens vão trazer Dentro tem o quê? Mãozinhas Mãozinhas que representam as mãos dos membros da igreja Que juntos vão orar, interceder, clamar pela vida do pastor Pela obra, pela igreja Nesse momento os jovens vão convidar a igreja Pra levantar um clamor, uma intercessão pelo pastor Os homens vão falar o quê? Vão falar da batalha espiritual Que eles vão estar junto com o pastor Nas batalhas espirituais Então dentro da caixa ele vai trazer o quê? Pode ser o desenho de uma espada Ou você pode fazer assim como eu Uma espadinha assim Colocar dentro Então os homens vão estar ajudando o pastor Na batalha espiritual As crianças E as crianças? O que nós vamos fazer? As crianças vão trazer a caixa do amor E dentro vai estar cheio de coraçãozinho Você já vai preparar com antecedência Esses coraçõezinhos Em que vai estar escrito assim, ó Pastor, te amamos por quê? Daí aqui atrás ela escreve Por que que ela ama o pastor? Ai, que lindo, imagine E se for pastora, ela escreve Pastora, te amamos por quê? Daí ela se escreve aqui atrás Imagina que lindo Quantas mensagens lindas ele vai receber Ele vai amar Com certeza O pastor vai ficar muito emocionado Já deixa os lencinhos ali Caso ele fique muito emocionado E depois que as crianças fazem essa parte do amor Elas vão cantar a música Muito Obrigado Do Crianças Diante do Trono Que fala de agradecimento Agradecendo a Deus Pela vida do pastor Durante a homenagem Você pode colocar Cânticos Hinos Que falam o quê? De louvor a Deus Louvor a Deus pelo quê? Pela vida do pastor Quero te encorajar A fazer essa homenagem Para o teu pastor Temos visto tantas notícias De pastores que tem passado por depressão Por N motivos Então nós precisamos aprender a honrar E agradecer E fazer tudo que está ao nosso alcance Por esses líderes espirituais Que intercedem Que cuidam de cada um Que cuidam da igreja Do rebanho Tem um monte de joveninha aqui Porque nós somos rebanho E tem essas pessoas Que tem esse chamado Para pastorear Então faça homenagem É... Convide a igreja Para participar Faça os recadinhos E eu tenho certeza Que o teu pastor Vai amar Se na sua igreja É... Tem pastoras Você pode fazer as caixas Assim também Olha que fofinha Essa Toda rosa Cheia de florzinha Então você pode fazer As camisas femininas Caso na sua igreja Tenha pastora Ou pastore e pastoras Ok? Essas plaquinhas Esses desenhos O que está dentro da caixa As plaquinhas Tudo isso Você vai encontrar Aqui na descrição Do vídeo Onde está escrito O blog Você clica Onde está escrito O blog E você vai lá Para o meu blog Onde tem a foto Do que vai dentro De cada caixa Para te ajudar Ok? Espero que você tenha gostado Aqui na descrição Do vídeo Tem esse material Para você baixar O programa Alguns moldes E nós nos vemos No nosso próximo vídeo Aqui no canal Mara Nami Tchau Deus abençoe Tchau Tchau